A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Bom, eu não peguei o mesmo processo, mas é quando ela é em treinamento, nesse caso, ele ganhou esse lançamento aqui, juntar a carta pecatólica, e aí ele dá uma parte da carta pecatólica. Ah, é porque ela é como se ela tivesse, quando ela não retornou, ela fica lá em aberto, quando você, quando você é o retorno dela, você faz esse lançamento que ele dá essa juntada carta pecatólica. Ah, ele dá parte. É, porque senão ele fica sempre aguardando. E aqui, dá uma coisa que, como pra você, um processo não interfere muito, nada, né? Só que só pra festivista. Por isso que eu acho que muita coisa não é abaixada. E quando vai naquele inventário virtual, tinha esse item, carta de relatório, pendente e de baixa. É nesse inventário. Não, é um relatório, verdade, um inventário processual. Eu acho que, eu acho que 50% deles tinham essa informação. Remetido e quando voltar a baixar. Aí eu acho que ele já fez as duas coisas. Eu lembro que tinha na fase de conhecimento, na instituição, em segundo grau, tinha essa observação dos três. É, o que eu acho que a gente perdeu o X lá e a gente perdeu. Elas estavam ocupadas com o negócio de mim. Elas não ficam no trabalho da minha. É aqui, ó. É como é o daquilo. É o que eu acho que a gente perdeu. É você, né? Não, porque você tem que baixar. Não, mas quando você responde, você não deve baixar como resposta, né? Não. Então é a moça, nunca foi baixada a moça. Olha, a dona Fernandela aqui. Olha, a dona Fernandela. E a minha carta pregatória foi o primeiro lançamento. A expedição, a remeter a carta e esse lançamento quando você recebe ela de novo. Certo. A expedição você faz lá normalmente com aquele primeiro. Esse segundo lançamento de remeter a carta, ele só é para contar para a estatística, porque ela não vai nesse sistema. Aí você tem que lançar lá quando você recebe a mesma carta e aí imprime e manda no meu lado digital. Só que você tem que lançar no sistema. E aí o último lançamento é esse, quando ela retorna, você vai baixar. Porque quando você inscriu, ela fica em aberto, aguardando a resposta. É, ele tem, mas para a estatística, ele só está pegando esse lançamento. E aí o último lançamento é esse, quando ela retorna, você pensa, a gente vai... Sempre, a dica é, para a estatística, tem que aparecer aqui. Aqui já está uma movimentação. Ele não pega nada de outra arma. Essa foi uma forma de espadronizar. Ele não se for conta mais. Ele já vai aparecer aqui. E aí eu pego ela aqui, se eu vou dar um resultado. Eu vou dar um resultado. Fazer toda aquela parte lá da expedição do documento, que cai no rei, que é a parte lá da regressa, que vai fazer todo um ofício, vai fazer o download dos documentos e vai mudar até a mão de personalidade digital. E aqui é a última parte que é lá embaixo. Aí ele dá aqui, ó, o que é que aparece lá na compensação? É a baixa de carta precatória expedição. Para cada um desses, ele diz, há um evento lá na compensação, aquele primeiro que viu lá, expedição de carta precatória, o que ele está dizendo aqui. Ele não falou aqui na minha palavra, lá atrás, carta precatória expedição, é, estava a palavra assim, ó. E assim ele já, aqui ó, baixa de carta precatória expedição. Então, um movimento mata o outro, abaixa, mata a expedição lá. E aí, vocês viram que eu nasci essa baixa pelo lançador de movimento, né? Se eu não despedir e depois eu lanço a baixa, ele deixa fazer. Vai baixar o quê? Mas, pois é, aí hoje, como lá ele vai dar quantidade, no relatório de quantidade, talvez ele baixe, uma ou menos de uma ou outra. Mas ele pode incluir se não tiver outra, me dá um número negativo. E aí o que é que? A negócio é a remessa. É, e aí o que é que? É para o que é que recusou a remessa? Eles estabeleceram alguns parâmetros, assim. Porque nem todos os dados apresentados, por exemplo, nesse caso, dele baixar o outro, ele ia me dar um número, né? Mas ele ia dar negativo. Ele não ia ter como recusar. Ele ia considerar que estava certo. Nem eu sabendo que qualitativamente está errado. Mas, a partir do momento que ele ia dar um dado negativo, que imediato a remessa é recusada. Entendeu? Então, a recusa da remessa, por alguns parâmetros que ele sabia esse termo, é o mínimo de responsabilidade nos dados que são enviados. Entendeu? Não necessariamente aquilo que não recusa está certo. Porque está sempre feito o trabalho pelo núcleo, justamente isso. No primeiro momento, verificar as unidades, as situações que se aprovam ou reprovam a remessa. A partir daí, se você aprovou a remessa, a gente vai ter que ir para a segunda parte, uma qualitativa. Que, apesar de estar atendendo aos seus critérios dele, talvez, ainda assim, não tenha os números corretos. Aí, é uma mão do análise. E o núcleo, que só são quatro pessoas, para fazer, que é o mesmo proponente. Quais são os principais problemas? Tem? Vários. Mas, eu acho que a estratégia é eleger aqueles maiores, de maior repercussão, e ir trabalhando mesmo. Porque, se você tentar fazer tudo de uma vez, você acaba que não consegue. É, é passado para vocês, né? Agora, vocês conferirem a estatística, os diretores lá, que secretaria de barra, né? Aquilo lá, o pessoal do gestão estratégica, do planejamento, do dado estatístico. Aí, a mesma coisa, que eles fazem para vocês informarem, né? Se não está com a pandemia. E aí, aos poucos, eles vão corrigir. O trabalho não acaba nunca. Então, você vai ter que... Mas, foi utilizado. Pô, eu posso mandar para o e-mail. E, se alguém estiver bem lá, quem é que quiser levar? Não, eu tenho. Ah, aqui já é... Aqui você já está... Continuando com a carta precatória, certo? Mas, aqui você já está do outro lado da carta. Você já é o... É, aqui você já está do outro lado da carta precatória. Quando nós viemos lá, que quando nós repetimos a carta precatória, a gente não manda nada do sistema, vai para o malote, quando a gente recebe aqui, também não recebe o sistema. Recebe o documento FI, o documento do malote, o que seja. E aí, essa carta precatória, tem que ser cadastrada no sistema e distribuída, né? É a distribuição, né? É, aqui não tem ninguém a distribuição, não. Porque isso aqui é a distribuição. É a distribuição que faz essa operação da carta precatória. Oi, né? O que é que o pessoal da distribuição lá faz? O que a gente vai mostrar aqui? Eles vão cadastrar o novo processo. Então, entra lá, cadastra, com o novo processo, tira o cartão precatória, escolhe lá o livro, põe lá as informações de juízo, o deprecante. E aí, ela escolhe para que, para qual região, para qual cidade, está sendo terminado. E aí, como Manaus, por exemplo, ele dá lá o rol, né? Eu escolhi Manaus, ao final da distribuição, o sistema distribuído para qualquer uma das várias de Manaus. Então, aqui, é a parte que você, o pessoal de distribuição, o que fez. E a gente pode, ver de como funciona no sistema, sabe? Pronto. Até entender o porquê. Não só vocês que falem, mas, se chegar lá, a gente tiver uma organização correta, é como ela inicia. Vai continuar incorreto, e aí vai. Aí, tudo correto, só que tem uma patata, não tem uma direção. Hã? Se for de patata, vai trabalhar, você executa o. Aí, lá, o cadastro, o outro, fica a volta. Aí, tem que pegar. Tem como a gente, tem como verificar. A não ser que você tenha a possibilidade de declarar logo lá do pessoal de cancelar. Mas para quem não vai cancelar, ele não vai ter, porque a gente já gerou, já gerou, já gerou o processo. Não, não dá aquela opção que dá, a petição que ele será. Não, não dá aquela opção não? Não. 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 Se quiser terminar a carta, por mim, se o pessoal concorda. Vai não ter que faltar isso. Vai lá. Vai lá. Até porque não vai fazer isso. Não sei. Do lado. Porque ele está com a marcação. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A ordem, a excepção dela? Já morreu bastante. Nossa, mas já pode deixar a ordem, já, já dando o curso, é? Porque você, se você for qualquer, não precisa desistir. Não, não, não. Ah, sim, peraí, que eu estou aterrorizando também. Não, não é todos os itens, depende do livro. Depende do livro, tem mais de certo. A chamar ordem. 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 Tem mais de certo. O que aconteceu é que os sistemas, a gestão, o perigão da época, foram criados, foram diferentes, setores diferentes. Então, o perigão da época, como eu estou sentindo, ele não foi preparado para gerar estatística. E a estatística não foi, foi implantada depois. Então, ele viria... Então, é muito processo... Ficamos muito tempo assim, soltos, né? É. Tanto é que, como eu falei, aquelas correções, aquilo que vai me dar remessa, hoje, é que o sistema legaço que é só PT. Mas o perigoteco também é isso. Mas o bom exemplo, tem uma maneira assim, de ser que o nosso sistema, ele não vai me dar remessa ainda. Ele só me apresenta um dado errado. Assim, se eu lançar errado, né? Mas ele não vai me dar remessa. Então, o que vai me dar remessa é o OPP. Ele disse que para aprovar a remessa, está sendo feito, trabalha no OPP. Então, ele fosse virou no janeiro. No janeiro ele está aprovado, né? Então, a gente não tem alguma coisa que o nosso jornal faz trair barcos que quiser, que a gente não vai me dar remessa. O OPP está funcionando assim. Você, o tribunal, gera remessa. Ele tem um problema pela live, para chamar de estator, ele gera remessa. Mas, você não pode modificar a informação. No OPP, quando você está fazendo a coisa correta, e você vê que não está gerando dados, porque é a falha do sistema do OPP, que não está informando do seu lado, O OPP é aberto, e o pessoal da informática tem como mexer na SQR, e no programa de tal, e aí tem como mexer. No PJE, não. No PJE, o sistema é fechado, ninguém tem acesso. Mas, em compensação, o estator do OPP sempre deu problema. Eu acho que o estator do PJE é muito mais seguro, mais confiável. Porque, no estator do OPP, muitas vezes, você está lançando tudo correto, e ele não está recitado. Tanto que essas coisas que a gente está fazendo o lance certo, é por causa disso. Aí, você tem que ver, lá no manual do Registão, ele está lá nos índices, né? Os códigos. Tem alguns deles que estão lá escrito não implementados. Não sei se está ou não. Tem alguns que não estão implementados. Ou seja, são itens que existem na gestão, mas não estão. não estão implementados pelo regional. Então, aquele detalhe não está sendo informado. Entendeu? E aí, faltou fazer formato, alguém de cima querendo implementar aquilo. Aí, isso é estratégico. Aí, foi uma escolha. Hoje, não tivemos a condição de implementar todos. Entendeu? Mas, lá no relatório, no manual, o que ele está implementado e o que ele não está implementado? O que a gente sempre tem um problema? O que eu acho que não é o problema? O que eu acho que não é o problema? O que eu acho que 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 é o problema? Quando você passa de uma fase para outra, que aí você pode estar querendo dizer que você está deixando pendente em algumas fases. Isso. Aí, depois, o que eu acho que faz é rapidíssimo. que você tem uma tela lá, você tem uma entrada e fica esperando que você dá outro lançamento para matar aquela fase, certo? Quando você passa do conhecimento da evolução, ele mata os fases anteriores que seriam só de conhecimento. Aí, ele pega e não acha. Mas, se for uma questão, por exemplo, que ele vai contar prazo, olha o tempo que ele demorou. Porque você já poderia ter matado antes e aí, ele só matou lá na frente quando você matou a fase. Entendeu? Aí, ele tem essa... Ele vai criar o mesmo ideal se passou por outra fase. Tudo isso aqui que era anterior já foi. Então, ele mata também. Né? Mas, aí, o prazo, porque ele está em prazo, ele só vai matar lá. Agora, ele pega. Entendeu? E aí, o que ele tem? Vamos lá. Cadastro da carta pra católica. Processos. E faz mais pessoas a distribuir. Processos, não processos. Prodição. Aqui, eu vou escolher. Por exemplo, vou escolher aqui de Manaus. Manaus. No momento que ele distribuir, ele distribui pra qualquer barra. de Manaus. Né? Olha aí, o que ele está? Procura aqui o carta pra católica. Pra vocês perceberem, sempre aqui, ao lado, ele tem um númerozinho, né? Esse númerozinho é o que ele fez de luna. Mas, ele usa um assínio, na gestão, e pra fazer o contato, hein? Porque ele pega, por exemplo, aqui, o carta pra católica, dois mil e um. Aí, ele já conta. Nesse dois mil e um, é o tanto. Aí, o de baixo, ele dá um outro número lá. Esse, ou o de sete e um, sei lá. O de dois sete e um, não tem tanto. Aí, eu pego esse número, e esse outro. Isso aqui são os códigos do sistema. Mas, o de baixo, é o interno dele. É o processo de referência. Porque, o de baixo, não é o processo que ele está te enviando, né? É uma forma de tentar vincular. Isso é o controle. O de baixo, é o controle. O de baixo, O de baixo, é o controle. E vai incluir. Assunto. Ele me dá aqui um rol, e assuntos, eu preciso, E aqui, com a carta. E agora, eu fiz isso aqui. É muito alta. Notificatória, intimatória, executória. Então, ele dá um tipo de carta. Eu vou escolher aqui, a carta é notificatória. Ele tem a executória também. Ele vai lá no momento da educação. Eu vou escolher, passa para cá. E aí, eu vou preencher aqui as partes do processo. Aqui é normal. Só que eu queria mostrar para vocês. Porque se eu não preencher, eu quero mostrar como ele gera distribuição. Ele não vai me deixar distribuir para o preenchimento obrigatório. Então, ele não autuar processo, não a preencher inicial, nem o sarro do processo. Porque eu tenho que preencher todos esses campos. As partes. Eu vou incluir aqui uma parte. Eu vou aqui, eu não vou ser documento. Se tiver esse documento, ele é obrigatório. Você é algum outro documento que eu fiz? Não. Não. Eu vou botar aqui a parte de lá. Aí, ele pede aqui alguma informação aí da parte. Documento. Tudo isso. E, principalmente, esse documento aqui, ele não me impede de gerar documentos de meio de contato. Mas, o endereço é obrigatório. Tem que informar um jeito, ele não passa. O endereço é obrigatório. 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 Aquele dado que se inscreve, foi uma coisa que você vê. É autoritário ainda. Se mandá-la de conformismo. Se ele. Confira. Vamos salvar. Obrigado. 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 Bom, a gente deixou passar porque não tinha colocado o interesse. Aí ele já me deu aqui. Ele vai pedir, se eu for doar, ele ainda não vai deixar, ele vai ficar característica do seu processo. Uma delas é o valor da calma. O valor da calma, se eu não for, ele não consegue. O ponto 1. Aqui, você escolhe, se eu for doar, 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 se eu for doar. O processo que vai ter, se eu for dela, não é distribuição. Na tramitação dele, como todos. Só que a tramitação vai querer ser autor do processo, vai aprender esse cadastro. Então, esse caso aqui é um que tem como corrigir. Porque essa questão da prioridade do processo, você tem como mudar lá no frente. Esse aqui é um que... É um... Porque você consegue, em qualquer momento lá, adquirir prioridade do processo. Então, não é que não tem ali e lá, a gente consegue. É um... 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 Obrigado. Obrigado. Que ele tira os tipos das causas. Tem o tipo de causa e tem as articuladas econômicas. Então, você tem lá como mencionar. Por exemplo, qual é a articulada econômica que tem mais causa trabalhista? Onde você tem maior incidência de questões trabalhistas. É aqui. É aqui, pessoal. Vocês podem aqui começar a recrutar. Não, lá. E isso teria sido um sucesso. Agora eu aposto que ele abatiu o meio do processo. A gente tira o protocolar. Vamos ver pra quem é que vai. O valor da causa. Ele disse que eu não recomendo o valor da causa. Ah, o valor da causa. Combinado? Assim. É porque eu tomei aqui que eu não gravei. Agora ele virou o valor da causa. Protocolar. Que engenhe o valor da causa que o pagão é atualmente o valor da causa. Então, eu vi. é que ele já distribuiu o processo lá para o trabalho do trabalho você conseguiu o processo e ela vai levar para esse trabalho então é aqui recebeu a carta precatória mas aqui é um setor de distribuição vai também conseguir ver para distribuir a carta então a parada que a gente já serviu o lanche é isso ela vai te criar tudo lá e de volta é o certo é a que vai te criar tudo hoje e manda vamos lá pode ir assinar vai te dar um jeito vai te dar um jeito para ele pode não vai te dar um jeito e depois deixe-se não vai te dar um jeito Obrigada. 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 Obrigado. 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 O processo do Estado. Então, o PJE é mais ou menos a mesma coisa. Assim, o que tentar fazer é a funcionalidade, a funcionalidade é a funcionalidade. Então, eu não tenho. E, claro, vocês em quanto tempo tem o seu tribunal? Eu? O que eu tenho? Tem dois anos aí no tribunal. E aí, eu estou até a história de uma boa. E aí, tu? Eu também estou. Eu vim lá, lá, a receita federal. E aí, eu vim lá, 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 lá. E aí, eu vim lá, 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 lá. E aí, eu já estava aluguel, lá, 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 lá. Aí, fofoco está aqui, fofoco está ali. Eu, novo na cidade, eu fico sabendo disso aí. Falou com o meu amigo, sugerindo uma revida para a gente conversar. Aí, meu amigo que vai sair comigo, falou assim, vamos sair para ver? E meu amigo meu quer começar com a pessoa com moradia. Aí, o meu olho já abriu. Não, não. Ficou assim, tá, bosta, pode ser hoje? Já fui, já abriu. Já fui, já abriu. Aí, chegou, ele contou a história e tal e tal. A única coisa que eu pensei, será que o problema é a menina ou é o cara? Isso eu pensei. Aí, eu fui observar, né? Foi eu metar uma roubada. Realmente, ele é muito chato. Eu sei de nada. Briga com todo mundo. Só que ele nunca enrola esses compromissos de casa. Então, ele, a pessoa chata, ele comentou ela, né? É o... A admissibilidade de recurso. Aí, o que eu estava falando aqui? Antes de diminutar, eles têm o recurso para analisar, né? A definitividade, está... O final do que vai ser focado, o regulamento escrito, tudo isso. Lá naquela situação, naquela tabela, onde nós mostramos quais são, de que forma eu vou admitir, o que é a competência, por decisão, a admissão de recurso é por decisão. Lá tem também. Então, depois eu vou admitir o recurso, lançar decisão. Mesmo que seja um mero despacho, Ricardo, ele tem que constalar uma decisão. Não, não é despacho. Não, é um recurso. É decisão. Ele está dizendo que é uma decisão. Não, não é despacho. O despacho, ele não vincula a análise do recurso. A decisão vincula a análise nesse ponto de admissibilidade. Não, enfim, já aqui, de ver lá que tem todos os pressupostos do recurso que eu pretendo, eu tenho que pegar, por decisão. Vou botar lá naquela tabela, tem lá. A admissão de recurso, por decisão. Complemento. Lá não é um complemento que eu vou admitir, ó. Ele dá um complemento com decisão, ó. E aí ele vai abrir lá a admissão de recurso. O que eu estou admitindo e a parte. A parte que está começando com o recurso. No caso, eu coloquei, ele já gera a admissão do recurso. Então, lá no registro, ele tem um item recursos admitidos. Ele tem tanto item recursos admitidos e tem um recurso enviado ao segundo grau para o processamento. Então, a partir do momento, com a sexta etapa, ele já conta no primeiro. E recursos admitidos. Certo? E daí, ele vai numa sequência lógica, né? Se eu admitir 10, ele vai esperar que esses 10, depois seriam enviados no segundo grau. E aí, se eu coloquei um envio antes da admissão, dá aquele furo, ó. Que é constante de quantitativos. É... Que ele deveria barrar, né? Também. Mas aí, o furo, ele deixa passar e aí você... Você não pode dar essa admissão no recurso. Porque depois que eu admito, ele vai fazer essa tarefa. E remeter para o segundo grau. E aí, para cada uma delas, é uma tarefa específica lá no PJF. Então, a proposta é a gente tentar fazer uma admissão, um recurso e essa remeta para o segundo grau. Nesse momento. E aí, lá no... Tinha um item lá da gestão que ele dizia assim, pendente de baixa, fase de conhecimento. Esse item, pendente de baixa, fase de conhecimento, ele mata, ele retira desse item, quando é feita a remeta para a extensão superior. Quando você admite, ele fica lá. Depois, pendente de baixa, fase de conhecimento. Quando eu reviro na extensão superior, ele tira do PNR de baixa. Mas ele continua no pendente de finalização. Por quê? O pendente de finalização vai existir quando o processo estiver na fase de conhecimento. Não importa se está na VAR, se está no TRT, onde esteja. Está na fase de conhecimento, ele continua no pendente de finalização, fase de conhecimento. Mas aí, o que vai contar a pessoa para a VAR lá? Alguma coisa assim. Tem tantos processos lá. É o pendente de... É o pendente de baixa. Porque aí, ele só fica lá, contando, porque o processo tem origem naquela VAR. Mas quando você retirou dali, que ele não está mais pendente de baixa, sabe-se que ele não está na VAR. Então, ele não conta mais da VAR. Daí, ele fica no de finalização, vai ter uma estatística, que é uma estatística geral do tribunal. Para ele saber quantos entraram e quantos foram solucionados. Porque aí, ele só vai combinar como solucionado, porque ele vai encerrar toda a fase de conhecimento. Tinha algum... No meio da VAR, tinha muitos processos, muitos que tinham muitos processos. E eles estavam no TRT, que já apareciam assim, pendente de baixa. Tinha. Vocês lembram? Tinha. Na mão na vara, tinha muitos. Então, é, porque se o processo, ele está no TRT, para o processário e para o recurso, ele não deveria aparecer como pendente de trabalho. Então, ele continua lá, quando ele puxar o relatório, trabalha com tantos processos aqui, e não manda o recurso, não sobe. Então, é aí, desses mensamentos aí, de remessa, para o processo superior. Então, é isso que vocês conseguem acessar, porque se a gente não consegue fazer isso, não. Eu vou pegar aqui... Vai cheirar. Precisa comentar esse aqui também, né? Vamos lá, é... Quando... Quando é... Quando é colocada a sentença, ele vem aqui para a caixa, ele vem aqui para a caixa, né? Quando foi equipado, foi a sentença, né? Para eu remeter o recurso, vamos supor que as partes apresentaram o recurso durante o prato. Para eu remeter o segundo grau, eu tenho que retirar da parte do programa de prato. E, dando aí, eu não consigo trabalhar, aliviar o processo para o segundo grau. Caso eu vou pegar aqui um... Aqui, eu estou levado para a sentença. Eu vou ter um ambiente de treinamento, vai dar um ambiente de desenvolvimento. E, não é porque é só... Eu vou pegar aqui um ambiente de sombra de raio... Para que a gente vai... Aqui, eu vou... 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 E a primeira coisa que eu vou fazer, é retirar ele aqui do controle de prato. Então, a parte do controle de prato, eu vou retirar. Aqui, eu vou tirar a primeira ação. Sai do controle de prato. Vou tirar aqui do controle de prato. E aí, eu vou dar sequência no processo para... O controle de prato pode ser densa, né? É. É, pode ser densa. Porque ele joga para lá, né? Para você controlar o prato que é a parte de dentro da... Sempre tiver concluso. Aí, eu tenho que tirar da conclusão e voltar para o conhecimento. É. Ah, entendi. Ele já veio aqui e voltou aqui, ó. O meu já... Aí, eu tenho aqui, ó. Tá bom. Deixa eu ver. De conclusão... O polêmio é ter o processo, entendeu? É. É o penúltimo, eu acho. É. Não, é o antepenúltimo. Ele foi sem sobranchamento e trouxe de prato, né? É. Remessa o segundo grau de edição, como é esse? Mas, aqui, antes que eu vou primeiro, falei a formação mais trágica. Ah, essa foi a dúvida que eu tive agora, a pratica. O que é esse que nós fizemos? Porque é aqui que eu vou mostrar a admissibilidade do recurso. Porque a parte é do lado... Na conclusão. Porque a parte é do lado do recurso, mas, aqui, eu vou ter que ter a admissibilidade. E, aí, eu falei para vocês, que a admissibilidade é uma decisão. Aí, eu vou selecionar a decisão, complemento geral. Você está ainda me acompanhando aí? Apreciar a admissibilidade do recurso. É esse item? Onde é que você está aí? Controle de prazos pós-sentença. O que? Aí, tem aqui o primeiro item. Apreciar a admissibilidade do recurso. É para ver se ele está tempestido, vital... Você vai primeiro para a conclusão magistrada. Você vai fechar? Pode ser a admissibilidade, ok? Pode ser a admissibilidade. Pode ser a admissibilidade. Pode ser a admissibilidade. Pode ser a admissibilidade. Aí, aqui, agora vem conclusão magistrada. Próximo. Aí, decisão. Aí, aqui que era o meu erro. Aqui, vai como decisão. Como decisão. Decisão. Mas ele já abre. E aí, você vai dar... O tipo da conclusão é decisão, complemento geral. E aí, vai escolher uma magistrada. Só. Aqui, nesse movimento processual, aqui é o importante, né? Aí, eu vou gravar e fazer aqui. Aí, aqui, eu posso salvar o modelinho de admissibilidade nossa. Se eu quiser. E aí, eu procurei seu nome. Eu procurei seu nome aqui. Não achei. Aí, eu vou... Se a gente tivesse um modelo, né? Porque esse modelo é... Preenchidos, se dispõe, não sei o que. Prossiga-se. É. Aí, eu vou pôr aqui o modelo aqui. Bota aí um prossiga-se. Aí, tá bom. Aí, eu vou tirar o momento da decisão. Aí, é que vem. Movimentos processuais. Procisão. Movimento processual aqui, que é... É o ponto, né? Porque é daqui que ele vai... Vê o que que ele vai... Ah, lá. Chega até aqui. Você vai clicar em decisão. Vou procurar esse... Recebimento. Recurso. Cerefeito suspensivo. Cerefeito suspensivo. Jogo pra cá. Aí, jogou pra cá, aliás, é o movimento. Aí, aquela segunda parte de eu... Preencher os complementos do movimento. É o que eu vou dizer. Qual é o recurso? É o nome do recurso. O nome do recurso. Eu vou escolher a minha... E a parte que ia ter algum recurso, né? Ele vai escolher o quê? O meu é R, ó. É pra não dar problema. É aqui a parte. Aqui ele tá... Ele tá buscando, ó... Ele tá ali pra tirar as partes e ele vai divulgar. Eu vou selecionar a parte. Aí, tem que gravar, né? Antes de qualquer coisa. Gravar. Enviar pra assinatura. Enviar pra assinatura. Enviar pra assinatura. Entendi. 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 Obrigado. 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 E o recurso está admitindo e na movimentação está não recebendo. E o que a gente corrija não tem como corrigir. Então o ideal é fazer assim. A gente testou aqui e aparece lá. E aí quando eu tiro aquela listagem, tem um monte de recurso que não é admitido. Eu acho que eu estou pensando nisso agora. Aí você fica na bala com um monte de recurso que é admitido. Aí você não fez um registro correto, mas você não fez. Mas é esse caminho aí da terra. Eu acho que é isso mesmo. Tá, quando o magistrado assinar lá, assinar, do lado do movimento, assim e assim, ele vai para a pasta lá e remeter ao segundo grau. Como eu não assinei aqui, tem uma pasta lá para o mesmo tempo. E aqui ele só põe a divisibilidade. Aí tem lá a parte de remeter, quando você faz, para enviar lá para o outro. E aí ele botou aí nessa parte de tudo é admitido. Aí tem que botar na sequência, né, de remetidos e a segunda grau. Vai baixar lá, vai baixar o prato, vai baixar o prato, vai baixar o prato. É. Mas essa remerência, tem o segundo grau, você é dificulta nessa parte. Sim, eu gostaria disso. Mas aí eu também, qualquer coisa vai aparecer lá nessa caixa, depois ele assinar. Não, depois que ele assinar, ele vai cair no prante. Na sala, com esse tempo, a gente vai entrar no prazo. E aí remete para o segundo grau. Não, não tem a nossa caixa. É bom, mas caixa tem que cair automático. Essa aí, que é. Mas tem como criar. Não, estou dizendo, o processo não, não, não. É, isso aí não gasta lá, né? Isso daí é só para o controle mesmo, se você quiser que ele estiver em lugar para lá, né? Ele vai de vontade de entrar lá. É. Não é o fluxo que ele vai automaticamente. Ele fica lá no prazo. Depois que você intimate, se você não tirar, não entrar contra a razão, ele vai ficar lá com aquele prazo pendente. Entendeu? É. Não, não tem a nossa dúvida. Você tem ela se visitar, agora não tem que entrar, porque você se visitar. Fica lá, né? É por isso que eu falei. Você faz a pena, a gente, ela vai de volta. Não, e se você não está olhando, porque você não sabe se ele está a prazo ou se ele já passou no prazo. Você tem que entrar lá. Ele fica lá, aguardando o termo do prazo, aguardando ciência. Tudo vai pra lá. Eles vão sair, eles vão sair automaticamente desse fluxo. E vem, é isso aí. E ele vai dar pra aí. A partir do momento que ele expirou o prazo, pedindo assim, por exemplo, ele migrar para o domate. É, expirou o prazo, ele deveria sair automático. Não, mas precisa de uma movimentação. O problema é que toda uma movimentação de parte, ele não faz nem um automático. Ele pede que você tenha um lançamento aqui, então, na verdade, você vai ter que controlar o atendimento anual. Mas tem algo que vai, mas vai ser vencido outro dia. Isso gostaria de entender essa questão do braço. Eu acho que vai ser vencido, alguma coisa que a gente deva fazer pra ele sair automático. É, não sei se você vai entender, né? Mas tem um monte de saque automático. É, mas tem algumas coisas. Até descobrir isso. É, mas aí tem vários, vários. Eu gostaria de que ele... Eu gostaria de querer. Não acho que fazer notificação, que tá sem prazo. Pois é, mas a gente não é prazo. Sim, porque quando eu vou te fazer notificação, adianta a pessoa ali. De vir, sem prazo, sem prazo, sem prazo, sem prazo... Nem pode ser uma prazo, a gente tem que falar, a gente tem que ter controle de prazo, o inferno de prazo, o adão de ciência, tem um monte de caixa. Aí o que que vai pra onde, por que eu não sei se inventário, porque eu vou... Está aí, é uma coisa que o mundo vai fazer, de pegar, de pegar, assim, por exemplo, todas as caixas de prazo e dizer como funciona a gente de cada um. Digo, mas a gente vai fazer, de pegar, de pegar, de pegar, de pegar, de pegar, de pegar, de pegar... É uma coisa que você não conseguiu entender. Eu achei que me lhe hoje, eu não tinha ouvido. E é uma coisa que facilita, né? Não, nossa, eu faço isso por contigo. Não, não. A gente não compreende bem, que não tá bem, complica. E a partir do momento que vocês estão entendendo, vocês estão seguindo novas dúvidas. Até no começo, nem renasciando. Você não tem a noção, não tem a noção. 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 Na estrutura do sistema, está nas repartições das tarefas, está no primeiro grau quando recebem. Então, eles mandam quando chegar, e já tem a certidão lá, aí está a partir de dar o terceiro grau. Eu dava, tinha que dar, mas eu dava no final. Porque eu ia encerrar, acabou por dois. Ele tinha que, se tu não der esse, ele não aqui, que ele envia para a casa. Esse daí é o que eles implantaram a casa. Ele não deixa você fazer o seguinte, ele não veio. Só que como no processo, tem algumas partes do processo, que você pode levar várias direções ao processo, e não tiveram para largar tudo. Mas, nesse daí, como eu sei que eu só posso, se eu tiver o trânsito em lugar, passar para fazer... Olha, nesse caso, ele é esse, eu vou lá, só ele vai embora. É. Ah, a gente tem muito tempo. E a gente nem sabe que ele está com todo o prazo. Está com todo o prazo. Eu também. Eu estou com o prazo de conhecimento. Aí, é o prazo do tribunal, que aí é o que ele falou. Primeiro, eles estão trabalhando, tem os dados lá, a reprovação de mais, tem o dado qualitativo, que é isso daí. Não dá, não dá, não dá, não dá para o e-mail, observação, baixar o gabinete, lançar o registro de gato. É o tronco que faz isso. Então, você exala. Vou fazer o seguinte, como já até passou do horário, quem... Eu vou pegar o e-mail de vocês, pronto, foi passado, todos receberam? Sim. Eu vou passar os slides também. Os slides não foram. Eu vou passar os slides, e aí, não tem para detalhar tudo, as dúvidas, ou então, sugestão de curso, passa para o núcleo. Passa para a gente, porque aí, eles estão fazendo, tentando fazer sempre em parceria aqui com a escola, porque aí tem um certificado, tem a estrutura, e é melhor. Eu vou passar os slides também, e eu vou passar os slides. Não, não tem para detalhar tudo, porque aí tem um certificado, tem a estrutura, e é melhor. E aí, eu vou passar os slides, e aí, eu vou passar os slides.